Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Lopes, sou membro da diretoria da Sobec, da comissão de assistência e esse é o primeiro Sobec On. Sejam todos muito bem-vindos. O Sobec On é uma nova forma de comunicação da Sobec, uma forma que a Sobec tem como compartilhar com vocês que estão em casa, nos assistindo, sobre os cursos que a Sobec participa, eventos e também uma forma da Sobec também divulgar sobre as aulas que vamos realizar, sobre os cursos, simpósios e palestras. Então sejam todos muito bem-vindos nessa primeira lição. É um imenso prazer estar com vocês no primeiro Sobec On. Nesse primeiro Sobec On, gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em New Orleans, no Congresso da Orn, da Associação Americana de Enfermeiros, que foi realizada no mês de março, entre os dias 19 e 23, onde eu estive com a minha colega Cecília Ângelo, participando um pouquinho das palestras, do simpósio e também da feira tecnológica, que nós pudemos assistir com bastante novidade. Podemos ver alguns temas bastante relevantes na nossa realidade perioperatória aqui no Brasil. Dentre eles, ouvimos um pouquinho sobre turnover em centro cirúrgico, o quanto isso pode influenciar para a nossa equipe de centro cirúrgico. Participamos também do lançamento das novas diretrizes da Orn 2022, que está bastante completa, com muitos detalhes, muita informação para nós, centro cirúrgico, CME e recuperação anestésica. Então é um importante documento, uma importante contribuição para a nossa prática aqui no Brasil também. E também nós ouvimos bastante sobre fumaça cirúrgica, um tema bastante polêmico e inovador nos últimos anos, que faz parte da nossa realidade aqui também no Brasil. Diversas informações, diversas tecnologias voltadas ao tema fumaça cirúrgica. E dentre os temas abordados, gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que nós vimos numa mesa redonda, com a professora Brenda Umer, com o professor Dorian Wagner e pelo especialista Christoph Houdins, que abordam sobre fumaça cirúrgica. Eles realizaram uma pesquisa nos anos de 2019 e 2020 nos Estados Unidos, abordando justamente esse tema, fumaça cirúrgica. Quais os potenciais riscos e o quanto que a equipe de centro cirúrgico está exposta a esses riscos e conhece sobre esses riscos. Então vou ler um pouquinho dos resultados da pesquisa realizada lá por eles. 77% dos enfermeiros pesquisados recebem educação sobre exposição à fumaça cirúrgica. 96% dos enfermeiros pesquisados entendem que uma máscara não fornece proteção respiratória suficiente para a proteção dos aerossóis gerados durante o procedimento cirúrgico. 58% dos pesquisados conhecem os tipos de substâncias encontrados na fumaça cirúrgica. E os perigos potenciais da fumaça cirúrgica para pacientes são compreendidos por apenas 21% dos profissionais entrevistados. Ou seja, gente, a preocupação não é somente com o colaborador que está dentro da sala cirúrgica, mas também com o paciente que está sendo submetido à cirurgia. Os riscos estão ali, são inerentes a todos os profissionais e pessoas dentro da sala cirúrgica. Então eles trouxeram resultados muito relevantes de um tema super polêmico de alcance mundial, de impacto mundial, e também que reflete muito aqui sobre os nossos resultados no público brasileiro, de que forma acontece no seu centro cirúrgico. Compartilhe com a gente de que forma você está aí protegendo, previsionando aí essa proteção, tanto para colaborador quanto para o paciente que está sendo submetido ao procedimento cirúrgico. Então compartilhe com a gente depois um pouquinho das suas informações, um pouquinho da sua rotina aí. Logo mais, fiquem atentos às redes sociais da Sobec, nós teremos um curso sobre eletrocirurgia e também que aborda sobre fumaça cirúrgica. Então fiquem atentos às redes sociais, que é um tema que nós vamos discutir aí com bastante tempo, né? E um tema que é muito relevante aí para a nossa realidade cirúrgica. E também é um tema abordado nas diretrizes Sobec. A próxima conferência da ORN será realizada em San Antonio, Texas, em abril de 2023. E a Sobec também estará lá para trazer conhecimentos, trazer um pouquinho de informações para vocês e multiplicar aqui nas redes sociais da Sobec. Então até o próximo Sobec on. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais com os colegas de trabalho. Afinal, compartilhar conhecimento é a nossa missão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho